Se tem uma coisa mais estressante do que quando você quer escutar uma música ou alguma coisa no seu iPhone com fone de ouvido, é isso aqui. Você tira do estojo e aí fica essa bagunça sem fio, você não consegue desenrolar. Porque nunca você tá com um fio só. Ou então, se você tiver com um fio só, o fio parece que tem... Essa cipere-rê, qual é? Magia negra dentro do bolso. Pronto, uma magia negra. Que embola, dá nó. Aí você olha e pergunta, como é que isso deu um nó? É ou não é? Isso aí. Certo, e o que você quer sugerir? E aí é o seguinte, Marília quando pensou em gravar esse vídeo, ela queria falar um método dela e que sinceramente... Eu vou falar o meu método, eu não vou deixar de falar o meu método. E sinceramente, eu tenho 100% de certeza que todo mundo vai preferir o meu. Ou seja, vamos lá. Todo mundo vai preferir o meu. Marília vai... Tim Eduardo e Tim Marília, por favor, você vai ver que você vai perder. Marília. Em plena rede nacional. Tá, 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 tá ciente disso, né? Estou, estou. Marília vai falar o método dela só pra falar, só pra encher a linguiça aqui no vídeo. Uou, Eduardo me desafiou! Se tem uma coisa, como eu falei, se tem uma coisa que estressa muito é quando você pega o fone do estojo no bolso e tá aquele emaranhado de fio que você não consegue nem... Só pra desembolar, já são aí uns 5 minutos e muita paciência. Até aí eu concordo. É, então tudo bem. Então, a gente tava conversando aqui em dar uma dica do que você pode utilizar para enrolar o cabo do fone de uma forma prática e que não cause tanto estresse na hora que você quiser utilizar. E aí Marília veio com uma técnica dela aí que, sinceramente... Tática, técnica... Sinceramente, não presta. Então, eu decidi intervir. Não, não vai gravar mais comigo assim não. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos ver, vamos fazer uma enquete. Por favor, Marília, comece com sua enrolação. Você quer rápido ou devagar? Não sei, eu quero que você possa... Já tá valendo, eu sei que você vai fazer competição comigo. É tempo aqui ou só pra mostrar? Não, é tempo não, é tempo não, é só pra mostrar. Só pra mostrar. Primeiro, você vai fazer assim com sua mão. O símbolo do rock é assim. Não, o símbolo do rock é assim, certo? Símbolo do rock. What? Com a sua mão assim, Eduardo já vai falar. Tá segurando pra falar, né? Fala, 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 fala. Eu também tô aqui, segurando pra falar. O que é isso que você vai fazer? É, não, deixei ela. Vamos lá. Olha, com a sua mão assim no símbolo do rock, você vai pegar o seu fio, vai colocar aqui a pontinha do fone. Para, você tá me atrapalhando. Vai pegar a pontinha do cabo, encosta aqui e começa a fazer esse movimento do oito. Movimento do oito. Olha um... Edson, minha Júlia, você tá do lado do Eduardo, não pode, tá? É do meu lado, Edson. Lembre-se disso. O finalzinho do fone, você vai pegar, vai enrolar e vai passar aqui, simples assim. O seu fone vai ficar guardado, Eduardo. Olha, 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 olha. Não, 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 não. Esqueça, esqueça. Edson, corta essa parte de Marília. É o seguinte, veja, veja quanto tempo tem aí que deu para a Marília explicar. Não. Não. Você disse, você tá roubando. Sempre você fica roubando. Você disse que não tava valendo o tempo. Eu tive que explicar. Olha, três minutos para explicar como é que rola um cabo. Mas vamos lá. Tá, vamos lá. A minha explicação super econômica acessível a todo mundo. O que é que você vai fazer? A minha não é. Pega aquele arame de pão, entendeu? Só isso. Aí você pega aqui o seu fone, olha. Olha, não precisa nem fazer oito, nem nove, nem dez, nem nada. Aí você pega, enrolou, tá aqui. Pega o seu arame do pão que você comprou hoje de manhãzinha cedo. E aí pronto, tá feito. Olha, olha, isso aqui não serve para nada, pô. Você disse, fez. Não, 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 não. Vamos lá. Não. Vamos dar mais uma chance. Vamos dar mais uma chance. É, vamos dar mais uma chance. Olha. Cabos. Ok, o seu tá aqui, né? E o meu não desfaz, olha. Você vai quebrar o fone assim. Eu ainda quero, tá? Olha. Um, dois, segurei. Vamos lá. Oito. Muito mais chifrado para fazer isso. Oi. Puxo. Eita. Não, eu não estou, eu não estou utilizando nada de pão. Não estou utilizando nada. Porque eu não preciso de pão. Como você não está entendendo? Pera aí. Oi. Tem quanto tempo aí? Tem uns dois minutos já? Não, tem dois minutos nenhum. Olha, Eduardo. Sem cabo de pão, sem nada. Tá aqui. Agora ficou melhorzinho. Para quebrar. Para quebrar. Soltou. Agora ficou até melhorzinho. Vamos ver se eu aprendi a sua tábua. Vamos lá. Olha. Que certamente, quem estiver assistindo esse vídeo vai ter que fazer umas 103.412. Como é? Não, não, não. Vamos lá. Símbolo do rock. Símbolo do rock. Aí agora, eu vou desfazer o meu e vou fazer junto com você. Vamos lá. Soltei. Eu solto, só um detalhe. Eu solto. Olha o cabo como fica lindo. Sem estar embolado. E eu não preciso de arame. Não preciso de arame de pão. Sozinho. Mas arame de pão é muito mais fácil. Não. Olha. Você já fez sozinho? Já aprendeu? Tá vendo como é fácil? Você fez sozinho? Sim. Eu preciso te explicar. Eu tinha prendido no meu dedo aqui. Peraí. Não, tem que dar mais uma. Não, 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 não. Você tá roubando. Tá roubando. Isso. Tem que dar duas voltas e puxa pra baixo agora. Você não quebra o fute. Não. Só é... Não pode fazer foto. Olha o quê? O que é que tá errado aí, Eduardo? Aí ele vai folgando aos pouquinhos, olha. Não. Você tá falsando. Olha, o meu tá aqui. Prático, super simples, acessível. E que você deve ter de rodo na gaveta de sua casa. Cheio de arame de pão. Então é isso aí. Muito mais prático, Mariana. Tem que falar do ainda. E ainda tem alguns acessórios, né? Tipo esse acessório aqui. Que é muito bacana que a gente tem. Sim, o que é esse acessório? Você tem que explicar o que é acessório. E você encontra em qualquer loja de... Eu já vi na Tokstok. Eu já vi na Tokstok. Tokstok é... Eu gosto desse acessório. Aquela Kabum. Kabum também tem. Que é esse acessório aqui, super simples. Você pega aqui... Por favor, solte meu acessório. Você pega aqui a mesma função do arame de pão, só que ele é mais bonitinho. É um arame de pão, versão 2.0. Arame de pão gourmet. Arame de pão gourmet. O raio gourmetizador. Pronto, olha. Está feito. É isso aí. Não tem comparação. Não, não. É sensacional. Agora, olha, olha, olha o de Marília, olha, olha. Você. Olha. Bota a bruxa ali. Sous-titrage Société Radio-Canada Bom, assim gravamos mais um vídeo, quem sabe, um novo quadro no Entendendo iPhone do Sincero. Que tal? Pode ser? Pode ser. Eduardo, me desafiando, brincando, me trolando em pleno vídeo. Se você gostou e quer mais vídeos assim do Sincero, coloque aqui nos comentários e também, por favor, pessoal, vote em mim e diga, esqueça o que o Edson falou, porque a minha versão é muito melhor do que a sua, do rock. Inclusive, eu quero até aproveitar aqui, o aramezinho que você pode até enrolar cabos maiores, olha, veja bem, deixa eu pegar aqui um cabo, veja, a gente saiu de um cabo dessa finura, aí é, vamos fazer agora aqui o rock and roll aqui de Marília. Não, 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 não. Aí eu vou fazer assim, olha, olha, aqui, olha, olha, olha. Um, dois, três, ok. Não, não, o rock era oito, não me enganxe não, não tá enrolando aí. Vou, não, vai, vai. Não seja por isso, não, agora, agora, Edson, cê tá roubando, Edson, peraí, não seja por isso. Oito, um... Ah não, eu quero mais enrolar, já perdeu. Não, já perdeu. Ah, propor, vai normal, vai normal, enrola normal. Enro... pronto, enrola normal. É, porque aí são... Porque aí é aí onde vai entrar o arame de pão. Eu não quero esses acessórios estranhos. Olha, acessórios estranhos. E aí, olha, você pega aqui, simplesmente faz isso aqui. Não aperte muito o cabo. Não pode apertar muito o cabo. E aí, olha, olha a praticidade do negócio. Precisa fazer essa força toda. É pra não soltar. Aí, olha, joga, não solta. Du, 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 tá bom, tá bom. E tá perfeito. Por hoje é só e até a próxima.